Olha, entender que você está dando o seu melhor não significa que o teu melhor seja 100%. Tem dias que o teu melhor é 30%. Tem dias que o teu melhor é 50%. Tem dias que o nosso melhor é simplesmente levantar da cama. Então, eu quero que você entenda uma coisa. Dar o seu melhor não significa ser uma máquina. Significa reconhecer as pequenas conquistas e ser grato por cada uma delas. Isso! Eu já estava me esquecendo. Olha, tem um pedido muito breve que eu quero lhe fazer. Entra aqui na minha página do Facebook, curte a página, compartilha este vídeo com os demais, ok? E deixa aí nos comentários se os meus vídeos têm ajudado você. Obrigado e Deus te abençoe.